Tudo bom, lindeusas da minha vida? Olha aqui o cabelão da Filó como está. Filó, doceiro da terra, mas o que tu fez nele, Filó? Já vou lhe dizer a receitinha, porque realmente é incrível. Os ingredientes são bem pouquinhos, mas olha, poderosíssimos mesmo. Você que está aí com o cabelo judiado, desidratado, desnutrido, você que sofreu corte químico, essa receita é maravilhosa para nutrir, hidratar, recuperar a água do seu cabelo profundamente e ainda estimular o crescimento. É isso mesmo. Então já deixa um like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, porque se tu não ativar o sininho, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E olha, amiga, vou lhe contar, tu vai estar perdendo, viu? Então se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz. Olha só, cabelos dos sonhos e com poucos ingredientes. Vamos hidratá-lo e nutrir profundamente. Você vai precisar de um recipiente aí que você está acostumado a fazer suas hidratações, né? A fazer aí tudo quanto é receitinha, sua tintura para o seu cabelo. Você vai precisar da babosa. Olha só, se você não tiver, você vai numa loja aí de cosméticos que vende a babosa, o olhinho da babosa que também serve. Olha aqui a minha, ó, ó. Eu vou na casa da vovó Maria e sempre trago a babosinha, porque ela tem no seu quintal. Gente, isso daqui você não tem noção do poder da babosa para fazer o seu cabelo crescer, para nutrir, para hidratar, para dar brilho, para dar vida à cor do seu cabelo. E também fazer com que esse cabelo, além de nutrido, cresça e cresça grosso e forte. A babosa ajuda demais. Olha só. Então, aqui para essa receita, eu vou usar duas colheres de sopa, certo? Da babosa. Deixa eu pôr aqui no meu recipiente. Tá, tem mózinha babosa. Foi uma colher. Deixa eu cortar aqui. Isso mesmo. A bichinha vai e volta. Mais uma colherzinha. Deixa eu pôr aqui. Ó, 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 ó. Ela cai, gente, porque ela é... Olha, tem gente que gosta... Foram duas colheres. Tem gente que gosta... Deixa eu cortar aqui. De liquidificar. É porque não vai ficar aí os pedacinhos. Tem gente que só amassa, certo? E aí também ela dá certo. Só que o bacana seria se você liquidificasse para não ficar os pedacinhos no seu cabelo. Eu gosto de liquidificar para fazer no meu, porque realmente o efeito da babosa é maravilhoso e ele também penetra mais. Então, olha aqui. Eu coloquei aqui, ó, a babosinha aqui no meu recipiente. Aí nós vamos usar duas colheres de sopa da máscara que você preferir, certo? Olha só. Uma, duas colheres de sopa da máscara que você preferir. Então, aqui eu já tenho a babosa e tenho a minha máscara. Olha só. Já dá uma mistura incrível. Ai, filó, meu cabelo é maior. Dobra a receita. Meu cabelo é menor. Diminui a receita pela metade. Agora nós vamos usar um óleo que é surreal o efeito dele. Nós vamos usar o óleo de rícino, que é a mesma coisa do óleo de mamona. Nós vamos usar uma colher de sopa do óleo de rícino. Gente, vocês não estão entendendo como é que fica essa receita, não. Vocês não estão entendendo. Olha aqui, uma colher de sopa, deixa eu colocar aqui, ó, do óleo de rícino. Ó, vou jogar aqui dentro porque a minha mistura está realmente poderosíssima. Aí, ó, o que você vai fazer? Misturar bem. Tem gente que faz essa mistura assim e já leva, depois de colocar o creme e óleo de rícino, para o liquidificador. Tem gente que bate a babosa separada. Olha isso, gente. Olha isso, gata. Gata gato, você não está entendendo, não. Isso aqui é poderoso demais. O que você vai fazer? Você vai lavar o seu cabelo com shampoo por duas vezes. Aí, você vai passar essa mistura enluvando, mexa por mexa, como eu já fiz muitos vídeos no meu canal. Por o vídeo ficar muito longo, eu passei a só explicar para vocês como que eu faço. Então, você passa enluvando, mexa por mexa. Coloque uma touca e deixe aí por 40 minutos. Depois, você só vai enxaguar. Por isso que é importante você liquidificar a babosa para não ficar os pedacinhos no seu cabelo. Você vai enxaguar e vai condicionar. E aí, meu amor, você não está entendendo. Não precisa nem de chapinha e nem de secador. Ai, filó, mas eu sou viciada. Ok, finalize como você, como se de preferir aí, certo? Como quiser. Olha só, filó do céu, quantas vezes na semana é bom eu fazer essa receita poderosa do meu cabelo. Essa plástica nos fios, praticamente. Eu gosto assim, uma vez por semana. Gente, a babosa é muito poderosa. Ai, filó, eu tenho tempo de fazer duas, três vezes na semana. Ok, pode fazer. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Amou o vídeo? Jura? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe agora esse vídeo já no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de me dizer aqui da onde tu está me assistindo, visto que eu quero sempre te conhecer melhor. E não se esqueça também de correr agora no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, e vim se divertir comigo e fazer parte dessa família feliz. Esse canal foi feito pra você, com muito carinho, muito amor. Bye!